Bom, a situação é o seguinte, estamos aqui hoje no Catiri, o torneio que vamos disputar pré-campeonato de favelas, o professor Renato fazendo esse evento aí, e aí professor Renato, como é que é receber o pessoal aí da Coreia aí hoje nesse seu evento aí hoje, esse pequeno torneizinho? Tranquilidade, tranquilidade total, é uma integração não só das comunidades também, mas para poder fazer uma integração entre as comunidades a partir agora desse campeonato que vai começar da CBF, então esse torneio hoje é para poder ajudar não só um projeto social, mas também para que os garotos não venham ter a sua mente vazia, assim, a mente ocupada para o futebol e o esporte. Tá certo, obrigado Renato aí pela força. Pede, o parra e voga lá, pode, o parra e voga lá, pede, o parra e voga lá, pede, eu tô cheio de fogo. Quem vai sair jogando a cena aí, ó. Novo mundo, novo mundo, ó o torno lá. Ó o torno no sete. Pede, o parra e voga lá, pede, o parra e voga lá, pede, o parra e voga lá, pede. Pede, o parra e voga lá, pede, o parra e voga lá, pede, o parra e voga lá, pede.